Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é diferente. Vai ser bem rápido. Eu só vou falar sobre as configurações aqui do jogo. Porque muita gente me pergunta. Quase todo dia eu recebo. Ah, qual que é a sua senso? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que é que funciona. Então antes de começar, se inscreve no canal se você não é inscrito. Entra no grupo do Discord, que a galera tá jogando de sniper toda hora. Tá na descrição aí do vídeo. E dá like, beleza? Então é nóis, vamos lá. Temos algumas opções aqui no jogo, certo? Quando você apertar o options vai aparecer essa tela aqui. Eu vou dar as minhas preferências e falar um pouco sobre por que que eu escolhi isso. Mas assim, é muito de gosto essa parte aqui. Então é só pra vocês terem uma referência, entendeu? Então aqui nos botões eu deixo padrão. Meu controle é customizado. Eu vou mostrar ele pra vocês aí em breve. Aqui na sensibilidade, a minha tá no máximo. É 20x20. Por que que eu uso 20x20? Porque como eu uso o Control Shot junto com o Control Freak, não é exatamente um Control Freak, né? Mas assim, o meu analógico é mais alto, então ele é como se eu estivesse usando um Control Freak. Juntando isso com o Control Shot, ele fica bem mais duro. Então eu consigo ter uma precisão muito boa na sensibilidade mais alta. Então eu boto no máximo pra ter uma movimentação boa, conseguir virar rápido e manter a precisão. Aqui, esse ADS Low Zoom é quando as armas estão usando miras de zoom baixo. Eu acho que até 3x é isso aqui. De 3x pra cima já é o de baixo. E isso aqui, o que que eu faço? Eu ponho 0,92x. Porque como minha sense é alta, eu ponho essa aqui mais baixa que é quando eu for usar metralhador. Isso aqui pode até abaixar, ó. 0,90x, 0,80x. Essa galera que tem a sense mais alta é muito bom deixar isso aqui mais baixo. Aqui no de baixo é o zoom mais alto, zoom de sniper, zoom 4x essas miras assim. Eu deixo no 1,60x porque é melhor pra fazer drag. O que que é drag? É quando você puxa a mira rapidão assim em cima do cara. Às vezes o cara não tá centralizado, ele não tá no meio da sua tela. E aí você vai dar um quickscope nele. Então você tem que fazer um ajuste muito rápido. Então eu deixo esse aqui mais alto justamente por causa disso. Aqui na resposta de curva, eu deixei no padrão. Essas outras duas curvas aqui funcionam muito bem pra algumas pessoas. Eu particularmente não gostei. Eu achei meio zoado, então eu deixo no padrão mesmo. Vibração eu deixo desativado, não gosto. E me assiste. Isso aqui tem algumas diferenças, certo? Eu deixo o meu no padrão porque eu testei todos. E eu acho que ele é o mais normal com os outros codes. Tanto que é o padrão dos outros codes, né? Esse de precisão, é como se ele focasse mais bem no meio do cara, bem no centro. Esse padrão, se não tiver no centro, ele ainda consegue puxar. Então, por exemplo, às vezes você dá um tiro no braço, o padrão é melhor do que o precisão. O precisão só funciona quando tá bem próximo mesmo. E eu achei ele um M-Assist mais forte, o de precisão. Então tem algumas situações que ele acaba atrapalhando. E aí eu preferi deixar no padrão mesmo. Aqui tem o Focus, que ele é um pouco menos agressivo que o precisão. Mas mesmo assim, eu ainda acho o padrão melhor. Aqui essas paradas de montar eu deixo igual pra sair também. Aqui também deixo tudo normal. Agora aqui, essa parte de movimento já é um pouco mais importante. Isso aqui eu acho bem da hora. Eu gosto de deixar o slide no tap. Você só dá um toque e ele já vai até o final. Porque no hold você tem que segurar o botão pra ele dar o slide completo, entendeu? Eu prefiro no tap. Esse aqui, Auto Move Forward, é pra você mover automático. Eu quase não uso isso aqui, mas eu deixo ativado. Se você apertar o analógico pra frente duas vezes, não apertar, né? Você só faz... Dá dois toquinhos pra cima, ele vai começar a correr. E aí, aqui embaixo é o melhor pra mim. Normalmente isso aqui vai estar desativado, que é a corrida automática. Se você colocar só a corrida automática, se você apertar pra frente, ele vai correr automático. Mas pra dar a super corrida, que é o Tactical Sprint, você vai ter que apertar duas vezes, certo? Eu não gosto disso aqui, porque ainda tem que ficar clicando o analógico mil vezes. Então eu deixo nesse aqui, ó. Tactical Sprint automático. Se eu pôr pra frente, ele já vai correr no máximo, se tiver disponível, né? Porque o Tactical Sprint, ele tem que dar um reload, assim, né? Então, muitas vezes, vocês vão ver uma movimentação muito agressiva da minha parte. É justamente por causa disso aqui. Porque se você pôr pra frente, ele já dá o Sprintzão fudido. E aí você pode pular, eslizar e ele continua dando o Sprintzão, entendeu? Então isso aqui eu recomendo demais a conta. Aqui no geral, vocês vão mexer no brilho. Vocês vão mexer na área segura, Filme Grain. Filme Grain, inclusive, você estira, viu? Que é esse granulado, não é bom não. Tira isso aqui. Aí tem umas paradas aqui de daltonismo, né? Se você quiser mexer. Motion Blur, você vai tirar os dois. Tira isso aqui, ó. Isso aqui não é bom não. Que é quando você mexe a arma, a câmera, tudo fica embaçado. Não gosto disso aqui. Nessa aba é só isso. A aba de áudio. Eu gosto de usar isso aqui, ó. Boost High. Eu acho que é o melhor, pelo menos pra mim. Aí vocês vão mexer no volume aí, o que vocês quiserem. Isso aqui não tem nada demais. Tem a opção de mudar o som do Hitmarker aqui, ó. Eu deixo no do MW, que eu gostei desse. Aqui tem o Voice Chat também, que eu não mexo em nada. Aí por último tem ali na aba de conta, que você só mexe em crossplay essas paradas se você quiser. Mas é basicamente isto, então. Essas são as minhas configurações. O que tem de principal aqui é a sensibilidade e o lance da movimentação aqui, que eu recomendo vocês usarem. Mas é isso aí. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Comenta pra mim o que você mudaria nessa configuração. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.